Obrigado, Thaís, pelas informações. É uma boa oportunidade para essa comunidade, né? Vou falar aqui com a doutora Márcia agora. Obrigado, Thaís. Doutora Márcia, a comunidade, os moradores de Colombo estão muito preocupados e assustados, inclusive. E a gente vai pedir agora uma colaboração de quem está assistindo o Balanço Geral para que venha até a frente da televisão para ver essas imagens, porque a polícia está na cola de um suspeito de assaltar farmácias em Colombo. Pelo menos três lojas foram roubadas por esse mesmo homem aí, que aparece nas imagens. Você pode ajudar. Você viu ele por aí, numa rua, num comércio, em Colombo, São José de Piais, aqui em Curitiba. Tem imagem dos assaltos. Nós vamos mostrar o rosto desse homem que tem assustado e que tem roubado. as farmácias, mas pode ter muito mais por trás, né? Assim que a polícia colocar a mão nele, provavelmente vai encontrar mais coisas. Vamos à reportagem. O homem que você vê nas imagens parece um cliente comum, mas tem aterrorizado funcionários de farmácias em Colombo, na região metropolitana de Curitiba. Segundo o delegado Igor Moura, da Delegacia do Alto Maracanã, o criminoso escolhe locais com atendentes mulheres. Acreditando que as mulheres são menos propensas a reagir e a ação dele, a ação criminosa, seria mais segura para ele. Então, a gente percebeu isso. A gente identificou, a equipe de investigação identificou que seriam três farmácias. Perceba nas imagens que o homem entra na loja sem levantar suspeitas. Escolhe o que quer e vai para o caixa. Ele chega a aguardar na fila, como os demais clientes. Paga pelo produto e, na sequência, inicia o roubo. Nesta outra farmácia, o homem nem disfarça e já anuncia o assalto. Tudo isso de cara limpa, sem medo de ser reconhecido. E uma dessas farmácias em Colombo, ele assaltou duas vezes. E na segunda vez, assim certo, da impunidade, ele até falou, estou aqui de novo, sou eu de novo mesmo. Com o sistema de reconhecimento facial, a polícia está perto de identificar o suspeito. mesmo assim, pede ajuda da população com informações que levem até o paradeiro dele. A pessoa não precisa se identificar, a gente precisa do nome, o endereço, qualquer dado que leve a identificação do suspeito. É totalmente seguro e anônimo. A denúncia anônima pode ser feita pelo WhatsApp da Delegacia do Alto Maracanã, que é o 41 3605 6551. Está aí o rosto do suspeito, desses roubos às farmácias, onde estão mulheres trabalhando. O sujeito entra, observa todo o movimento, onde fica o caixa, onde é a entrada, onde tem saída. Quando as mulheres ficam sozinhas, atendendo na loja, aí sim ele entra em ação. Sim, ele procura o momento que é mais seguro para ele fazer o assalto, exatamente. O covarde cometeu o assalto. Na hora, contando exatamente com a ausência de reação, é óbvio, é um ladrão, é um covarde, como todos eles são. Mas veja que a polícia é cada vez mais entendendo que a população de bem é um número muito maior do que esses meliantes. Então conta com essa população de bem para que se chegue mais rápido a identificação dele e a prisão dele. Por quê? Porque cada vez mais ele é um risco maior. Uma situação...